E aí Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Aracast Dungeon, a nossa série diária aqui Bom, como eu havia dito para vocês, eu fiz todo o gerenciamento para podermos partir direto para as DGs, ou seja, as masmorras Eu peguei ela e coloquei o Siso de Ferro, por quê? Porque aí eu vou ter um range de atacar todas as Lens e não só todas as Lens Todas as posições, tá? Peguei ele também e coloquei o gancho, ele tinha esse aqui que é o direto 1, mas eu coloquei o gancho que ele puxa e dá mais dano, né? Peguei e vamos usar a Vestal, que ela também já está ok Aliás, já dá até para fazer atualização Beleza Deixa eu ver uma coisa também É, é fazer um pequeno investimento, mas que vai dar muito certo, né? E vamos com o médico da peste, porque ele também, ele é muito bom Deixa eu ver também se dá para... Ah, dá para aumentar aqui Essa vai ser a última vez que eu vou usar ele, porque ele vai ficar nível 3 Então eu vou dar um investimento melhor aqui Outra coisa também que eu fiz foi o seguinte Eu tinha bastante relíquia, então eu upei o fabricante de armadura nível 2 Para poder usar a carruagem e passar aqui para o nível 1 Ou seja, os recrutas estarão experientes, eles virão agora no nível 1, tá? Isso é bom porque você pode atualizar para ele ficar mais forte E não, não, bom Não ficar, é, ser mais fácil, né? De jogar Então já colocamos aqui Os 4 que eu irei Iremos uma asmorra curta de novo Porque eu tenho que farmar Eu preciso de dinheiro E eu também, eu preciso Deixá-los Bom, né? Para poder prosseguir para as médias Porque é difícil, né? Então vamos levar o basicão aqui Vou levar a das tochas normais 8 comidas 8, porque a cada vez que pede são uns ou 4, né? Vou levar duas pás e uma chave mestra Tá faltando alguma coisa Ah... Não, né? Puta, cara, eu odeio isso Um, dois, três, três, três Beleza Ok, então bora lá Provavelmente vai ser muito fácil, tá? Eu fiz toda uma maneira ali Que não vai ficar difícil Sinceramente Eu acho que vai ser muito, muito fácil Mas vamos em frente Para prosseguir a toda a guerra contra os vinhos Você deve primeiro scoutar os homens Tá, então vou fazer assim Assim, aí eu chego aqui e volto pra cá Beleza, beleza Já tem uma primeira batalha ali Mas já ganhou um step Ué, não entendi Por que que ela tá tão estressada assim, cara? Será que esse demônio... Demoniaco aqui? Ah Tá Então, já vamos começar a tordoar dos dois últimos Porque são os piores, né? Ótimo Aí Atordoamento E baralhar individual Marcado Esse puxar ele é bom Mas eu vou dar um daninho Que é melhor Aí eu já consigo matar ele Com a infernal Eu achei o de dói A gente não precisa nem dizer o de dói, né? Mas tipo Não sei, né? Vai saber, né? Então, beleza Caramba Tá Ah Ah Cator É Continua o de dói Que é a garantia que pelo menos eu vou matar, entendeu? Se eu usasse o ciso de ferro Eu não sei se eu poderia matar ele Então Tá Agora eu vou ganhar um pouquinho de estresse Ou não, né? Eu vou tentar dar um poison Dependendo de quanto for Cinco Morreu Ótimo Ótimo Perfeito Isso é como uma vida é levada Então Bora lá Só ela que tá com um pouquinho de estresse Não deveria Beleza Triumphant Prise Percebe Um Subchefe Que eu não vou fazer agora, tá? Mas deixa eu ver aqui É, pessoal Voltamos aqui Deu um probleminha aí Deu Parou de gravar Mas tudo bem Ah, já voltamos aqui Então Então Estava certo Isso aqui invoca um subboss Ele é um O subboss mais forte do jogo E não acho que esteja pronto pra ele Tá, então Não Ele pro caragol Um Beleza Reconhecimento O objeto Deixa quieto Vou para cá Ótimo Obstáculo Such blockages Are unsurprising Ainda Estas tunnels Predate Even The earliest Settlers A única coisa Que eu não gosto De fazer Masmorra média É Porque Você Fica Muito Sem Espaço Você Precisa Levar Tanta Coisa Que Você Fica Sem Isso não é Nada Legal Eu não gosto De fazer Entendeu Então Eu evito Um pouquinho E também Eu quero Deixar Uma boa equipe No nível 3 Ano Né Então Vamos Lá Vou aumentar 29% de dano 29% de dano Nela E aí Lá Vim Fim Vim Agora Tento matar Com os demais É Mas sim Eu vou tentar Me matar Com os demais Ixi Tá Ela tá Bem Estressadinha Até Eu acho Muito legal Não Tá Ah Ah Pum Ótimo Tá Eu A confiança surge quando o inimigo se cumpre. Uma vitória triflada. Mas uma vitória, sem o menos. Em Radiance, podemos encontrar a vitória. A vitória do clube está Theatre. Esse aqui. Vamos ver. Esse aqui, esse cálculo de medicina. E ele vai bufaldando até acampar. Então, beleza. Isso é ótimo. Pena que é só de uma, né? Porque senão, aqui poderá haver batalho. Já botamos o ovator aqui. A vitória está feita. O caminho está claro. Nós precisamos apenas a força para seguir. Ah não. Vamos ter magia errada. Eu vacilei, cara. Bônus? Ah, tá. Espera. Tá. Olha, deu crítico de Poison, cara. Que legal. Apesar que não faz diferença nenhuma, né? Mas tudo bem. Isso. Me deixa mais estressado. Puta, que sacanagem. Tinha tudo para poder acabar com eles logo de início. Vacilei, 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 vacilei. Fazer um jogo. Então vamos lá. Precisa essa vantagem. Que os demais é até que é fácil. Tem só esse mascara aqui, né? Outra abominação. Cleansado de nossos terrenos. Ele já está com Poison, então na rodada que ele for, ele vai morrer. Então o que eu vou tentar fazer aqui? Ah. Deixa eu ver. Não consigo... Não. Só para garantir, eu vou tordoá-lo. É. Ele vai morrer por Poison. Então eu vou tentar curar minha P.T. Poderia ter dado um crítico ainda mesmo. É, não tem muito o que fazer, né? Então, morre. Continua a chave. Destrua eles todos. Ah. Deixa eu ver. É. Esse aí põe a chave. É que eu sempre confundo com o outro que não precisa colocar a chave. Agora vamos colocar a chave. Beleza. Ótimo. Meu de Gold. Vou deixar as pedrinhas aqui separadas. Tá aí uma coisa que eu também nunca fiz esse jogo. Vou organizar os itens. Então vamos lá. Ahem. Eu preciso de cura. Quando voltar para a cidade, eu vou diminuir esses dois estresses. Provavelmente eles vão chegar no final com mais de 40 ou 50 de estresse. Mas é bom. E outra. Já que eu fiz o investimento, eu preciso fazer isso. Fazer o quê? Ambushed by foul invention. Find the stop is only the first test. Ele é? Obcecado por coisas materiais. Eu não sei nem se ilomania existe. As the light gains purchase. Spirits are lifted. O único problema. O purpose is made clear. Usar. Ah. O Gold de uma maneira que a gente possa tirar todos os atributos negativos. Aí é complicado. Aí não tem como também. A não ser que eu tenha muito Gold, eu posso limpá-los. Deixar eles sem atributo negativo. Apesar que tem atributo negativo que é muito bom. Por exemplo, você... Você... Só fica... Você ganha... Aliás, você... Vai... Perde precisão abaixo de 50 de luz. Quem não luta sem luz. Quem não luta sem luz, no meu caso... É bom, né? Bom, eles ainda não pediram comida. Mas vai dar para terminar numa boa. Ah, tem uma batalha ali e uma batalha lá. Garantida, né? Então, beleza. Então, beleza. Ali tem um... Obstáculo. Então, não precisa ir para lá. Quase me lasco. Beleza. Esse aqui... Eu vou ganhar um debuff. Ah... Hollywater. Não, eu vou ganhar um debuff. Ah... Não, isso aqui não pega não, gente. Isso aqui é debuff completo. É besteira. Beleza. Alto. Bora. Beleza. Reconhecimento. Ótimo. São mais duas ou três batalhas. Três batalhas. Então, bora. Elas são rápidas. Não, não são não. Tá. Então, eu vou buffar. Porque eu consigo acabar essa batalha aqui agora. Ou não. Tá. Eu marco ela aqui. Aí ele vai tomar mais olho pra ela. Pronto. Outro. Penalidade. Seja esse momentum. Puxa até o fim das tarefas. Do corredores. Ah, não. Não é não. É... Aumenta o estresse. Não. Não, não, não. Deixa isso quieto. O de aumentar o estresse eu já sabia que se você coloca uma torta ele aumenta o estresse. Mas... Olha isso aqui. Eu não lembro de ter visto antes. Ótimo. Gassegante. Gancho de dói não precisa. Eu vou trazer você pra frente. Pra você tomar um dano. Ótimo. Agora eu uso a vestal. Quando a fúlula caixa. A fúlula caixa. A fúlula caixa. A fúlula caixa. Ah, não acredito que pegou a doença, cara. O pedaço tá morrendo, cara. Sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. A morte por centímetros. Sim. Executado com impunidade. Seja preocupado. A trífuga triumfante precipita uma caixa deslizante. Ah, esse aqui é bom. Só dá coisa positiva. Ae! Ótimo. Opa, eu ia dar essa. Beleza. O problema é que agora eu vou ter que vestir um pouquinho, né? Pra recuperar ela. Não vem tanto assim, né? De gold. Puta que pariu. Dádiva do curandeiro. Ah, é meio inútil pra ele, né? Chance de transformar qualquer erro em acerto. Essa é boa. Esse aqui não é inútil. Se abaixo de 26. Eu vou ter que pegar muito dinheiro e investir de uma maneira... Em que... Em que... Em que... Em que eu... Em que eu... Em que eu consiga... Em que eu consiga... Em que eu consiga... As peculiaridades negativas dele. Ah, vamos ver. Traste, existência, obcecado com os materiais. Então, pô. As peles duras, estresse tem mais rápido. Tá. Gente... Que caro. Eu vou meditar. É... Dar mais chance dele não conseguir nada negativo. Menos a penalidade. Tá. Ela é... Na cidade irá apenas beber. Então, vamos lá. Vai. Ok. É. E por enquanto é isso. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Novamente, vou fazer todo o gerenciamento. E amanhã voltamos com mais uma batalha. Provavelmente outra curta. Porque eu estou ficando sem... Como é que é o nome? Ah, esqueci. Sem pessoas, né? Quero... Quero garantir bem. E outra. Daqui a pouco não vai ter como. Eu vou ter todo mundo nível 3. Eu vou ter que fazer mais uma média, né? Então, muito obrigado. Se vocês gostaram, curta, compartilha. Não deixe de se inscrever no canal. E até a próxima.